Ao resgate, com ao 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 resgate Resgatar botas o macaco Andando na patinete e com cachorrinho Vamos juntos, vamos lá Caí aqui no rio, me resgate por favor Estou preso no barril, está rápido sim senhor Preciso um ajudário, antes de ficar longe vá Me tirem do barril, venham rápido me ajudar Resgatar botas o macaco Nós três juntinhos, unidos, somos um To the rescue Ao resgate, to the rescue Yes! Essa não, esse som parece ser do raposo Mas não vejo ele Puppy está ouvindo alguma coisa Puppy tem boa audição e está tentando nos alertar Ouça Quem é o puppy está ouvindo? O raposo? Oh não, o raposo vai tentar pegar a patinete Oh, me não! Nós temos que parar o raposo Diga, raposo não pegue Repita com a gente Raposo não pegue Raposo não pegue Raposo não pegue Puxa vida É, paramos o raposo Thank you very much E puppy, muito obrigada pelo aviso Let's go! Dora, puppy, vocês vieram Eu não consigo sair deste barril Vamos resgatar você, botas E temos que ser rápidos Porque você está indo para a cachoeira Cachoeira? Ah, isso não é nada bom Dora, rápido! Temos que conseguir uma corda para o botas Para podermos puxá-lo para fora da cachoeira Boa ideia, amigo! Puppy pode pular nas pedras E levar a corda para o botas Está bem, puppy Vamos precisar de uma corda longa Eu acho que tenho uma na minha mochila Jump, puppy! Jump! Não, puppy! Jogue a corda para o botas Peguei! Eu vou amarrar a corda na patinete Para podermos puxar o botas We have to save boats Yeah, yeah, Dora Agora temos que puxar o botas com a patinete I can't, Dora! I can't! Patinete precisa de mais ajuda Para tirar o botas do rio Precisamos da sua ajuda Para dar impulso e andar de patinete Você pode nos ajudar? Legal! Fique de pé, por favor Fique de pé! Fique de pé! Fique de pé! Fique de pé e prepare-se para andar de patinete Coloque suas mãos no guidão assim Agora coloque um pé para fora Para dar impulso e empurrar a patinete Impulso! 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 Obrigado por me salvar, pessoal! E, Pup, obrigado por avisar a Dora Que eu precisava de ajuda Pup é muito valente e esperto E o melhor de tudo Ele é um bom amigo É! E, Botas Patinete nos trouxe aqui super rápido Ah! Thanks, Patinete! Talvez a gente possa dar um passeio um dia Yeah, yeah! É! É! Nós resgatamos o Botas do Grão de Rinho Conseguimos! We did it! Conseguimos! 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 Yeah! We did it! Conseguimos! Nós saímos ao resgate com Pup e a patinete Conseguimos! 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 Viva! Para salvar o Botas, nós todos Viva! Conseguimos! We did it! Conseguimos! Nós achamos a chave e o Diego ajudamos Você nos ajudou e o Botas resgatamos É! Conseguimos! 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 É! We did it! Conseguimos! É! Uh!